Mais uma, MC danado, haha, funk da capital, quartinho, produções, pega, pega a visão Neiloquente, crescente, o céu limitidamente do forte pra uns Eu sou um doente, pra outros apenas um louco com sorte É que ele não sabe o que eu passei na vida, se ele soubesse até ia chorar E se ele chegar só com história sofrida, imagina se ele tivesse o que pedido sinceramente Deus quem escolhe, quem brilha na terra, papel, caneta e amente Armamento pesado pra eu ir pra guerra, sofrimento já era É águas passadas de um erro de mágoas que eu tive na história Dei glória na volta, eu sofro na ida, mas valeu a pena por ter a vitória Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Do recalque eu tenho dó Meio louquente crescente, o céu limitidamente Do forte pra uns eu sou um doente Pra outros apenas um louco com sorte É que ele não sabe o que eu passei na vida Se ele soubesse até ia chorar E se ele chegar só com a história sofrida Imagina se ele tivesse o que pô Digo sinceramente, Deus que escolhe quem bilha na terra Papel, caneta e amente Armamento pesado pra eu ir pra guerra Sofrimento já era É águas passadas de um erro de mágoas que eu tive na história Dei glória na volta, eu sofro na ida, mas valeu a pena por ter a vitória Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica mesmo e do recalque eu tenho dó Do rec, do recalque eu tenho dó Do rec, do recalque eu tenho dó Do rec. 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 do rec.